E aí pessoas, estamos de volta galera, mais uma vez trazendo para vocês o que há de melhor de consertos de pequenas e médias elétricas do mestre. Então sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da JR Serviços, Chaveiro e Projetos. Galera, agora tem um vídeo para vocês aqui, gente, que é uma verdadeira missão. Está vendo esse ventilador aqui todo desmontado? Isso aqui galera, é um Cadence, está vendo? Cadence, modelo ventilar Eros Supreme. O que aconteceu aqui galera? Esse ventilador aqui do cliente, que veio para conserto semana passada, só que a bobina dele está torta, está vendo? Fechou curto, queimou. Aí eu liguei para o cliente e disse para mim que tinha um outro ventilador na casa dele lá, que não sabia se o motor estava bom ou não, que ia trazer para cá para a gente fazer uma adaptação. Aí o cliente chegou agora galera, trouxe esse ventilador aqui, que também é Cadence, mas só que não é daquele modelo nenhum. Ele é um modelo, acho que é um modelo turbo, né? É, um pouquinho mais forte que aquele. Só que ao ligar aqui da energia para ver funcionar, a gente não está funcionando esse aqui também não. O cliente estava aqui na hora, tá? Falei para ele o seguinte, a gente vai desmontar esse ventilador aqui, vamos ver se dá para consertar esse motor aqui, ó. Pode ser termofusivo, bom, se tiver conserto, vocês vão ver aí qual for o defeito e o conserto, para a gente poder adaptar esse motor lá naquele ventilador lá, beleza? Então não sai daí, fique comigo e vamos que vamos galera. Primeiro passo aqui é retirarmos esta grade aqui, ó. Depois vamos remover agora aqui a tampa do motor. Tiramos aqui a tampa do motor. Está vendo aqui, pessoal? Olha como é que esta bobina aqui, ó. Ela é mais larga, maior do que este aqui, olha a diferença. Ó. Bem superior a este aqui, só que ele não está funcionando, pessoal. Vamos ver se este cadência aqui tem o termofusivo, se foi ele que abriu e qual o defeito para a gente poder instalar este motor lá, ok? Bom, já retiramos aqui a tampa do motor, vamos desmontar esta tela aqui, ó. Necessariamente não precisava, tá? Mas eu vou tirar a tela também, este suporte aqui da grade. Este suporte aqui tem dupla função, tá, pessoal? Este suporte aqui recebe tanto a grade traseira quanto a tampa do motor, por isso que ele tem dupla função. Vou deixar tudo separadinho aqui. Vou colocar naquela vasilha, cadê ela? Fica uma vasilha aqui em cima? Não tem problema não, a gente bota aqui nesta outra vasilha aqui, ó. Todas as peças do ventilador. Agora a gente vai mexer aqui, ó. Vamos tirar o capacitor. Caixa de engrenagem. Ó, a gente vai rodar ela lá para o lado direito e tirar ela dali, que ela encaixada. Eu quero estar aqui dentro, pessoal. Agora a gente vai remover estes quatro parafusos para abrir este motor, abrir, né? Só que este motor nunca foi aberto. Vamos pegar aqui uma chave do Philips, manual, para dar mais uma força aqui. Pronto. Ventilador que nunca foi desmontado, geralmente os parafusos, ele fica selado aqui, ó. Pronto. Vamos abrir aqui, ó. A bobina. Gente, está muito novo este ventilador. Muito novo mesmo. Nós vamos ver o que aconteceu aqui, né? Ele parou de funcionar. Tirar aqui estes quatro parafusos. Pronto, pessoas, aqui está. Aqui está. Coração do ventilador, galera. A bobina estatora. Ou bobina ou estator. A gente vai abrir esta amarração aqui para vermos se tem o termofusivo, se ele tem, se ele abriu ou não. Então, vamos cortar esta amarração aqui, ó. Vamos cortar esta amarração aqui, ó. Vamos abrir. Ó, levantar aqui devagarzinho, ó. Fio por fio. Aqui, ó. Tem termofusivo, sim. Vamos ver se ele está funcionando ou não. Muito cuidado aqui, pessoas. Qualquer erro aqui pode ser fatal. Aqui está o termofusivo. Galera, não sei se vocês vão recordar. Quem é inscrito aí mais antigo no canal, vale lembrar, né? Eu estava consertando ventiladores e usando esse termofusivo aqui, gente. Está vendo? Esse de metal aqui, ó. E louça por dentro. Galera, eu fui praticamente massacrado por um ex-inscrito, não sei quem é, que comentava no canal aí. Falando que eu não sabia de nada, que eu estava dando instrução. Mas, enfim, me reduziu a zero. Mas, eu tenho muita certeza do que eu sou e de quem eu sou. Falou para mim que esse fusivo não é para ventilador. Gente, a cadência desse modelo aqui, ó, só saiu com esse termofusivo aqui, gente, ó. Esse cilindro aqui. Ai, ai. Aí a pessoa acho que sumiu e desapareceu, né? Não sei se ficou com vergonha do que comentou. Então, vamos lá, galera. Vamos fazer o teste aqui. Deixa eu tirar aqui essa parafernália daqui, né? Vou ligar aqui na energia e vamos ver se tem energia por esse fusível térmico ou não. Vamos lá. Ele vem pelo fio branco, né? Vou virar aqui, ó. Ó. Termofusível ruim, galera. Ó. Está vendo? Olha depois. Não tem energia, ó. Eu tenho antes e não tenho depois. Beleza? Então, a gente vai substituir esse termofusível aqui, ó. Vamos remover o daqui. Está vendo? E vamos colocar outro. Vai ficar bem bacana aqui a instalação do termofusível novo, pessoas. Vou pegar um aqui. Só vou verificar aqui, galera. A temperatura dele, né? Quantos graus? 130 graus. O mesmo desse pequenininho aqui, ó. Está vendo a amperagem? Mesma amperagem, 2 amperes. Então, é isso aí. Vamos lá. Aqui eu preciso colocar, gente, a proteção dele, né? Ou seja... Vamos colocar aqui um tubo termo retrátil. Eu vou separar aqui também a abraçadeira, que eu vou usar aqui, ó. Pelo menos aqui, ó. Três abraçadeiras. Mais um tubo termo retrátil. O isqueiro. Vamos lá. Primeira coisa que ia ser feita é instalar o tubo aqui. Colocar o fusível térmico aqui. Dobrar esta pontinha. Pronto. Vamos voltar com o tubo termo retrátil. Para isolar aqui, vamos aquecer para ele poder ficar justamente igual a onde ele tem que ficar, ó. Beleza. Vamos pegar agora aqui o outro tubo. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Deixa eu pegar aqui o outro alicate. Esse aqui está meio duro. Esse aqui está mais massinho. Feito isso. Vamos aquecer aqui também. Ih, galera. Está acabando aqui o gás. Acho que é o vento ali, né? Pronto. Agora a gente vai voltar com todos esses terminaizinhos aqui, ó. Emendados. Vamos colocar aqui, ó. A abraçadeira. Primeiramente aqui no meio, para segurar essas saídas aqui, ó. Está vendo? E uma aqui na ponta, olha. Onde está o termofusível instalado. Beleza. Aí, ó. Fizemos a substituição do termofusível. Aí ele aqui na ponta aqui, ó. Ficou bacana. Então a gente agora vai montar esse motor novamente. Vou passar óleo aí. Agora a gente vai colocar aqui a bobina de volta. Peraí que eu vou dar isso aqui ao contrário. Assim. Vamos passar o capacitor por aqui também. Então vamos lá, pessoas. Agora a gente vai fechar esse motor. Vou usar só dois parafusos para fazermos o teste, né? Para ver se ficou legal. Vamos lá. Vamos lá. Estou colocando óleo aqui, galera. Bom, pessoal. Vamos ligar aqui na energia, né? Para ver se ele vai funcionar. Beleza, ó. Primeira velocidade. Segunda. Terceira. Ok. Desliguei. Agora a gente vai montar esse motor. Acabar de montar aqui, ó. Essas partes aqui dele, que é o... Oscilador dele. Esse lado de cá é onde pega essa abraçadeira. Vamos prender agora aqui, ó. O capacitor. Bom, agora, pessoas. Vamos colocar o pé. Pé base aqui, ó. Vamos utilizar esse aqui, que não é desse ventilador, era do outro. Deixa eu dar uma limpeza nele aqui. Por onde que eu guardei o pano. Não era esse aqui não, mas... Ah, está aqui embaixo. Vamos passar o cabo de energia primeiro. Por aqui. Vamos alinhar aqui, ó. O ventilador que está torto. Bom, galera. Próximo passo agora é colocarmos aqui, ó. Esse suporte de volta. Com os quatro parafusos. Com os quatro parafusos. ... Vamos. Vamos colocar agora aqui A tampa traseira Vamos ver se encaixou Bom Falta aqui agora o pino Tem esse pino aqui Vamos colocar agora aqui a grade Essa aqui veio nele Ela está empenada Vocês estão vendo isso aqui Vamos ver se é do outro Está melhor Essa aqui está bem mais retinha Vamos colocar aqui Agora pessoal Vamos pôr a hélice Que é esta daqui A trava da hélice Só que essa aqui é da outra hélice Que é a da hélice azul Que veio quebrada Está alinhadinho Vou ligar aqui na energia Ah tem ela aqui Estava aqui em cima da bancada Vamos ligá-la aqui Para ver ele funcionando Vamos colocar agora aqui a grade A grade da frente Que é essa daqui Aí a gente vai encaixar aqui Encaixar aqui E pronto galera Super certo Super legal Olha Ventilador Cadence Veio para cá Com o motor queimado O cliente trouxe um outro Ventilador Cadence Com o motor Com o fuzil térmico Desmontamos Consertamos o motor E instalamos ele Com a carenagem A carcaça do outro ventilador Ficou muito bom Olha a força desse ventilador Olha Então está aí galera Mais um trabalho realizado com sucesso Com certeza o cliente ficará satisfeito Pois trabalhos como esse Entre outros Só encontro aqui Na JR Serviços E Chaveiro Trazendo sempre melhor Para vocês galera Bom meu amigo Minha amiga Você que assistiu esse vídeo aqui Mas ainda não é inscrito Se inscreva Curte Compartilha Ative o sininho De notificações Tá E não nos abandone Fique conosco aí galera Tem bastante vídeo No nosso canal aí Tá Forte abraço a todos Vejo vocês nos próximos vídeos E VIVO ROCK